Música Oi filha, tudo bem? Você já está chegando? A gente está doido para você ir logo aqui para a sua casa, para o seu quarto O que a gente fez com tanto carinho para você? A gente não vê a hora de ter você com a gente nos nossos braços Cada chutinho que você dá é uma emoção, está cada vez maior essa emoção A gente vai nas ultras, ansiosos, para ver seu rostinho, lindo, cara do papai Música 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 Quando a gente descobriu que era menina Foi, acho que, a maior emoção da minha vida Foi incrível Música Foi muito bom o seu chegar Deus te trouxe com saúde, com paz, com alegria de todos nós Você, vovó Marcinha Vai ter você sempre dentro do coração, com muito amor Música 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 Guilherme e minha filha Ana Carolina E agradecê-los por essa linda menina, Ângela Que chegou trazendo muitas alegrias para todos nós Um anjo nas nossas vidas E assim, você veio para trazer muita felicidade para a nossa família Para completar a nossa família E você, Ângela Seja bem-vinda ao nosso mundo Você talvez tenha chegado para melhorar o nosso mundo O meu com certeza A gente escolheu o seu nome Porque é um anjinho que está chegando Para abençoar a nossa casa e a nossa família Que agora está completa com você Música 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 Música